Tá servido? Gostei. Gosta de brigadeiro? Gosta, né? Eu sei que gosta. Quem não gosta de brigadeiro, né? É raro uma pessoa que não gosta de brigadeiro. Só que tem um problema, né? Brigadeiro é muito calórico. Chocolate, pente condensado, mano. Comer isso fazendo dieta é impossível, né? Você vai comer brigadeiro, você tá de dieta, tá treinando, tá tudo. Imaginou? Não dá, né? Mas eu sei fazer um brigadeiro bem top, bem gostoso e dá pra substituir o original, entendeu? É assim, dá pra substituir quando você tá de dieta, né? Mas não quer dizer que ele consiga ganhar do original. Mas é muito bom, é muito saboroso e, meu, você pode comer à vontade. Você pode fazer ele todo, comer ele todo de uma vez, como uma refeição. Ou você pode ir comigo ao longo do dia, fazer várias bolinhas. Bora fazer esse brigadeiro? Vamos nessa, galera. Esse brigadeiro a gente vai precisar de uma banana. Uma bananinha, galera. Você já viu o brigadeiro com banana? Pois é, uma banana. Precisa de cacau. Isso aqui é cacau, tá, galera? Não é o chocolate em pó, é cacau em pó. Olha, Carlos, cacau e chocolate é a mesma coisa. Não, galera. O chocolate leva o cacau, entendeu? Normalmente, quando você compra uma barra de chocolate, ela tem a porcentagem de cacau. Quando é um chocolate muito amargo, ele tem mais quantidade de cacau. Um chocolate bem gostosinho, assim, chocolate ao leite, normalmente ele tem 40% cacau. O resto é leite, açúcar e outras coisas mais, entende? Então, o que eu vou usar é cacau puro, 100%. Ele é até amargo, não é gostoso você comer ele puro, mas ele vai ficar gostoso depois. Vou usar também aveia, galera. Bora começar a preparar? Só três ingredientes. Vamos começar aqui, galera. Primeiro passo, vamos descascar. A banana, quanto mais madura, é melhor, tá bem? Ah, eu esqueci outra coisa, não é só três ingredientes. Leva mais um ingrediente que é opcional, entendeu? Que é adoçante. Eu vou colocar aqui quatro pastilhas de adoçante. Porque o brigadeiro tem que ser bem docinho, né? Mas se você não quiser, se a banana estiver bem docinha, bem madura, não é necessário, tá? Mas eu vou colocar, porque eu gosto bem docinho. Isso é uma questão, já é opcional, sabe? Então, você tem que amassar a banana muito bem, cara. Eu já até joguei o adoçante aqui no bem mesmo, não tem problema. Ó, tem que ficar mesmo bem amassadinha a banana, tá, galera? Não é múltiplo. Vocês já vão ver como que vai ficar. Pronto, galera. Até ficar mais ou menos assim. Pode ficar até mais, não tem problema. Agora vamos colocar uma colher de cacau, uma colher de sopa, bem cheia. Pronto. Só uma colher, tá bem? E vamos colocar aqui mais ou menos 50 gramas de aveia. Entendeu? Você vai falar, mas calma, isso não é brigadeiro. Calma, gente. Vamos misturar aqui primeiro, aqui. Agora tem que ter um pouquinho de paciência. Vocês vão perceber que o cacau, ele é um pouco difícil pra misturar. Mas com jeitinho ele vai indo, ó. Vai misturando aqui. Ó. Tá vendo? Até virar uma papinha. Tá vendo como é que tá ficando? Tem que misturar tudo muito bem misturadinho, tá? Cor tá bonita, não tá? Ó. Isso, galera. Eu tô fazendo pouca quantidade. Se você quiser fazer mais quantidade, é só você dobrar a receita. Coloca duas, três bananas. Faz uma quantidade maior, sabe? Tô fazendo um pouquinho aqui, só pra mim comer mesmo. E ao mesmo tempo ensinar a vocês. Ó. Mistura tudo. Até ficar assim. Você liga como é que tem que ficar. Tá vendo? Agora vamos pegar aqui uma panelinha boa pra nós fazer brigadeiro. Eu gosto de fazer brigadeiro. Essa daqui, ó. Ela é antiaderente. Também gosto de fritar as coisas dela. Então, vamos pegar ela mesmo. Vamos colocar toda essa mistura aqui dentro da panela, tá vendo? Ó. Rapa aqui bem aqui, hein? Agora vamos ligar o fogo. É o fogo bem baixinho, tá? Agora você vai mexendo isso aqui no fogo. Fogo bem baixinho. Acredita, galera. Isso vai virar um brigadeiro, tá? Vocês vão perceber que vai começar a derreter um pouquinho mais agora a banana, as coisas aqui no fogo. Você tem que mexer até dar o ponto de brigadeiro. Ele vai começar a descolar do lado das coisas, sabe? Da panela. Tem que sair do fogo mais baixinho, galera. Pra não queimar. Hum, cheira bem. Vai mexendo. É bom fazer mais quantidade, tá? Porque ele é muito pouquinho. Vocês podem ver que ele começa, tipo, a queimar um pouquinho do lado. Tem que ser umas duas ou três bananas. Aí não queima. Só que eu não quero fazer muita quantidade. Tem que ter paciência, tá? Mexer sem parar. Hum, cheira gostoso, hein? Cheira doce de banana. Se quiser pode usar aveia e farinha, tá? Não precisa usar, assim, em grão. É porque eu sempre gosto... Eu gosto mais de comer ela, assim, em grão. Em grão, aveia. Flocos, né? É rapidinho, tá? Esse brigadeiro aqui. Até ele descolar aqui dos lados, aqui. Esse é mais rápido que o tradicional. Começa a ficar meio colando. assim mesmo tá podem ver como que ele já tá vendo uma bolinha tá bem soltinho da panela não vale a pena ficar mais tá nem vai começar a queimar já tá até no ponto hoje que vai já dá para enrolar já mas vamos desligar isso é rapidinho tá galera se ligadeira só vamos deixar ele dar um pouquinho esfriar um pouquinho antes da gente enrolar como no outro brigadeiro mesmo tá vendo galera eu conselho vocês a fazer mais quantidade duas três banana para evitar que tá vendo garra muito entendeu mas ó fica top galera vocês vão ver que ele substitui o brigadeiro sim galera pois um tempinho ó vocês vão perceber que ele vai tá até mais ou menos durinho então você vai fazer as bolinhas igual brigadeiro normal ó que é um brigadeiro né a bolinha e depois tem pessoas que que gosta de passar em coco ralado é uma opção também o ralado não deixa de é saudável coco né não tem problema mas eu vou optar por passar aqui no no cacau só não no cacau mesmo fazer aqui uma bolinha aqui assim ó também fica bom e depois tem que tirar o excesso e fica um pouco mais amargo no cacau puro tá então já falo logo quem não gosta muito do amargo do cacau e é melhor passar no 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 coco e aí você que ó que tá ficando bonitinho e e aí o ralado aqui ó pode passar no coco ralado a vontade Ou até na própria farinha de aveia Se quiser também Nossa galera, tá ficando bonito Tá lindo Terminar de enrolar todos aqui Pode fazer menorzinho Eu tô fazendo um brigadeirão E cola um bocadinho assim na mão Eita Esse aqui é um pouquinho meio aberto aqui Nossa Cheira bem, ainda não provei galera Tô doido pra provar Brigadeiro de banana São formas de você comer um doce né galera São formas de você comer um doce E pronto Sem estragar a sua dieta né Porque principalmente quem gosta muito de doce Eu gosto muito de doce Gosto muito de chocolate Pra mim isso é ótimo sabe Ai Tá fogando toda hora Pronto Tá aí Bora lá galera Provar nosso brigadeirão Tá bonito hein galera Abre minha mão já Se liga É o que eu falei Pode usar o coco ralado por fora Sabe Quem não quiser Cacau Porque o cacau puro Vai ficar um pouco mais amargo né Mas Eu gosto de cacau Vamos lá provar Tá sem vida Tá sem vida Hum Mano Foco muito bom galera Hum Vou dizer pra você O cacau Tá um pouquinho mais forte Como eu falei Nossa Mas tá delicioso O cacau tá um pouquinho mais forte Mas você pode usar a opção Do coco ralado Entendeu E isso aqui é uma refeição Por exemplo É a minha refeição Que eu ia fazer a tarde Foi uma banana É uma refeição que eu ia fazer agora Na verdade né A tarde É mais ou menos agora mesmo Que eu ia comer uma banana Aveia E as vezes eu coloco cacau ou canela Muito bom galera Muito bom mesmo Vou colocar a aveia em pó Farinha de aveia Eu tenho que comprar farinha de aveia Eu tô fazendo muita receita Às vezes preciso da farinha de aveia Pra comer eu gosto da aveia em flocos Mas eu vou comprar farinha de aveia Hum Mas ela assim no meio Em flocos tá boa Eu sinto ela tipo grãozinho no meio do brigadeiro Textura ótima galera Maravilhoso Aí você me pergunta Ai cara Fica só com gosto de banana Não galera Porque o cacau Mano Tem um gostinho de banana Mas tem um gostinho de chocolate muito forte Come o cacau Sabe É muito bom mesmo É sério Ó Aí a dica Dá pra substituir o brigadeiro sim Se você estiver em dieta Estiver querendo comer um doce Faça esse brigadeiro Que é sensacional Tá bem Beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo galera